Perto frio na barriga, a saudade que entrou O amor de mim, a distância zerou Não soubeu nada Você é a minha, a minha vida, a mulher Perto frio na barriga, Perto frio na barriga Perto frio na barriga, a saudade que entrou O amor de mim, a distância zerou Não soubeu nada Você é a minha, a minha vida, a curada Perto frio na barriga, a saudade que entrou O amor de mim, a distância zerou Não soubeu nada Você é a minha, a minha vida, a curada Você é a minha, a minha vida, a curada É que o frio na barriga, a saudade tentou, o amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada, você é real. A saudade tentou, o amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada, você é real.